e vamos nessa, muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta terça-feira dia doze de novembro, por falar, dia doze de novembro, hoje é o dia que se comemora o dia internacional do hip-hop, esse movimento que já tem quarenta anos de existência, que é composto aí pelo rap, pelo grafite, DJs, b-boys aí e grafiteiros, esse movimento aí que mudou a indústria da música e também a indústria, como se fazer música, né? Porque quando o Grandmaster Flash pegou os dois tocadiscos ali e começou a mixar o mesmo disco, ele fez com que acontecesse uma revolução, como os DJs tocariam música e como se produziria música dali pra frente. No programa de hoje a gente tá recebendo a banda paulista Name the Band, que tá fazendo uma série de shows aqui pelo Rio Grande do Sul, daqui a pouquinho eles vão rolar um som aqui pra gente ao vivo no estúdio da TVE e também a gente vai bater um papo com eles, saber um pouco mais sobre a carreira dos caras. A gente continua com os nossos links ao vivo lá da Feira do Livro, ontem a gente não teve link, mas a gente continua durante essa semana até acabar a Feira do Livro. O Guiga tá lá no centro de Porto Alegre, no estande da TVE e da FM Cultura e é contigo agora, Guiga. Manda um alô pra nós aí. Fala, Pia, fala, galera. Como é que tá todo mundo aí, certo? A gente tá aqui na 59ª Feira do Livro, no estande da TVE, em parceria com o Conselho Econômico, de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio Grande do Sul e a gente vai falar hoje com o Leonardo Silveira, ele que é um dos escritores, um dos escritores que escreveu um artigo pro livro Vozes das Ruas, que faz uma posição, um posicionamento do Conselhão sobre as manifestações de junho, que também originaram aqui no Rio Grande do Sul, que se espalharam por todo o país, falando sobre, com a pauta principal, com o início sobre as manifestações contra o aumento da passagem, por melhores condições de transporte e que foi se expandindo. Tô aqui com o Léo. Oi, Léo. Tudo bem, Guiga? Beleza, beleza. Cara, fala então como que foi a origem desse livro, cara. Então, as manifestações de junho, as mobilizações que acabaram pipocando pelas capitais e depois estourando em todo o país, entraram pra história do país, né? Nunca se viu, já se viu na história do país, mobilizações grandes, mas recentemente, depois do Fora Collor, não tinha se visto uma mobilização tão grande. E as razões do porquê tanta gente foi às ruas, causou muita confusão na cabeça de muita gente, pelas pautas difusas e pela maneira com que se deram os protestos. fruto disso surgiu o Vozes das Ruas, que é uma reflexão do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social aqui do Rio Grande do Sul sobre essas manifestações. Qual é o grande interessante do livro? Quando a gente analisa um fenômeno social, a gente analisa do ponto de vista histórico, então, se analisa com um tempo maior do que o fenômeno aconteceu, com um espaço de tempo grande. Aqui no Rio Grande do Sul, como a gente, como nós, conselheiros, somos agentes dessas manifestações também e agentes políticos, nós não só analisamos o nosso ponto de vista sobre as manifestações, mas nós influenciamos no que acontece. Então, esse é um registro histórico, porque daqui a 10, 15 anos, quando a gente for estudar o que aconteceu no junho de 2013, a gente vai ter aqui as impressões dos agentes políticos no momento real, no tempo real, que a gente escreveu agora. Então, é um registro histórico, é um registro de uma riqueza muito grande, porque aqui estão conselheiros que representam entidades da sociedade civil e tem, então, um papel muito grande na reflexão do que vai mudar no nosso país dessas manifestações. E fala também, tu escreveu um dos artigos, né? Então, fala um pouquinho também quem participou da construção desse livro e o que que tu aborda na parte que tu escreveu, cara? Guiga, eu abordo as razões pelo que a juventude saiu da rua, que eu acredito que sejam, e abordo o futuro político do país. Eu acredito que, embora muita gente tenha tentado se aproveitar dessas manifestações, elas pedem a juventude saiu a rua por mais direitos. Saiu a rua contra, porque as cidades hoje em dia, as grandes cidades, tá muito difícil viver, o transporte público é ruim e é caro, né? Então, o povo saiu a rua pedindo educação da qualidade, saúde da qualidade, pedindo mais assistência do Estado e é essa questão que eu abordo. As razões pelo que tanta gente foi pedir a rua e o que pode melhorar no nosso país. E tu tava nas manifestações lá, cara? Tava, participei. Aqui em Porto Alegre a gente tomou muita chuva, algumas manifestações muito tensas com confrontos com a polícia, confrontos entre os manifestantes ocorreram, mas com certeza a gente tava lá manifestando, levantando nossas bandeiras pra uma reforma política que transforme a política do Brasil e que consiga transformar de fato o país também pra avançar nas mudanças que a gente tanto precisa, né? Pra ter saúde da qualidade, educação da qualidade e ter um país, uma vida mais digna pro nosso povo. Legal, obrigado, Léo. Certo. E pessoal, também mais informações podem ser conseguidas aqui direto do estande da TVE FM Cultura, que em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o pessoal todo aqui vai poder também, como tem vários conselheiros sempre aqui junto com a gente na feira, poder dar mais informações sobre isso. Pia, contigo aí no estúdio. Valeu, Guiga. Grande abraço. Essa é a cobertura do radar da 59ª Feira do Livro de Porto Alegre. A gente segue aqui do estúdio curtindo agora o som da banda Name the Band. Vamos nessa! Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 os artistas pop podem ser experimentais ou podem ser, né, investir em estéticas, assim, que são meio radicais, assim, né, em função, comparando com isso que a gente entende tradicionalmente como sendo a música pop radiofônica, açucarada, que a gente vê por aí mais normalmente. E o lançamento, ele vai ser no dia 15 e tu vai estar na mesa Comunicação e Música Pop, que junto com o Marcelo... Marcelo Conter, é, o Marcelo é um pesquisador também que está trabalhando com esse tema, ele é doutorando da Universidade Federal e a gente está aqui no Sul tentando pautar, assim, esse tema, né, então a gente acha, assim, que a música pop rende muito, merece ser discutida, né, eu acho que pode render bons debates, enfim, boas reflexões, assim, o meu livro e o livro do Marcelo também estão apostando nisso, né, e a gente resolveu se juntar e fazer um debate sobre esses temas, assim, acho que basicamente cada um vai apresentar o seu, as suas questões, né, pessoais e tal, o que que tratou e aí a gente vai discutir isso com o público a partir das 14 horas e depois das 16 horas a sessão de autógrafos aqui na feira. Então a gente está apostando bastante, assim, de que a música pop pode render, assim, bons trabalhos, enfim. Ah, certo, e até abordar isso, né, no mundo acadêmico tem cada vez uma abertura maior, né. É, também tem essa aposta, assim, eu sou professor numa universidade e também estou tentando trazer essas temáticas, né, que são do nosso cotidiano, inegavelmente, assim, a gente está muito exposto, convivendo muito com esses artistas, eles são muito presentes na nossa vida, então acho que nada mais justo, assim, do que tentar trazê-los, efetivamente, para o espaço da universidade, para a gente discutir em sala de aula qual é o significado da obra da Madonna ou da Lady Gaga, o que for, sabe, então acho que é um pouco nessa linha aí que vai o trabalho. Show de bola, obrigado, e quem quiser conferir mais, então chega aí na feira, no dia 15, onde pode conferir também a sessão de autógrafos do livro. Pessoal, agora a gente confere o intervalo e continua logo, logo com o programa. Pessoal, agora a gente confere o intervalo e continua logo, logo com o programa.